Anvisa aprova novo tratamento para HIV. A aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras de HIV. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um novo medicamento para o tratamento de HIV que combina duas diferentes substâncias em um único comprimido. O novo medicamento é uma combinação das substâncias lamivudina e dolutegravir sódico. A aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras do vírus que causa AIDS, já que reúne em uma dose diária dois antirretrovirais que não estavam disponíveis em um só comprimido. A possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes. De acordo com a bula aprovada pela agência, o novo medicamento reduz a quantidade de HIV no organismo, mantendo-a em um nível baixo. Além disso, promove aumento na contagem da célula CD4, tipo de glóbulo branco do sangue que exerce papel importante na manutenção de um sistema imune, de defesa, saudável, ajudando a combater as infecções. O medicamento poderá ser indicado como um regime completo para o tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1, HIV, 1, em adultos e adolescentes acima de 12 anos pesando pelo menos 40 kg, sem histórico de tratamento antirretroviral prévio ou em substituição ao regime antirretroviral atual em pessoas com supressão virológica. O registro foi concedido ao laboratório GlaxoSmirKline Brasil Limitada, que para isso apresentou estudos de eficácia e segurança com dados que sustentam as indicações autorizadas. Com informações do Ministério da Saúde.